A gente vai encerrar o jornal de hoje com umas imagens fofas que foram feitas no zoológico de Brasília. Olha aí, pra comemorar o aniversário de 65 anos do zoo, os animais ganharam um presente especial. Cada um deles ganhou um bolo feito com o que cada um gosta mais de comer. Teve frutas, feno, legumes, foi uma festa, foi ao longo dessa semana, essa imagem marcou a semana, e já que a gente estava falando de redes sociais, essas imagens marcaram as redes sociais ao longo dessa semana. A gente fez questão de trazer aqui pra sexta-feira terminar um pouquinho mais leve, né?